Cerca de 300 pessoas realizam o protesto contra o aumento da tarifa de ônibus da empresa que realiza o percurso entre o município de José de Freitas e Teresina. Aqui a pessoa que ganha de um salário, paga 10 reais, 5 para ir, 5 para voltar. E assim ele está pagando para trabalhar, rapaz, não tem condição. E outro, se quiser sentar numa cadeira da São Joaquim, tem que pegar o ônibus lá no Guaraná, lá em cima, fora da cidade, onde ele vai buscar um povo no interior, para vir sentado. Isso é um desrespeito com a população da cidade, essa empresa sucateada, firmada no prego, multada. É uma coisa terrível. E as nossas autoridades não tomam providência, rapaz. A situação continua bastante tensa aqui na PI-113. Os moradores montaram esta barricada onde o trânsito foi interrompido. Por enquanto, não há entendimento com as autoridades. Os manifestantes dizem que não vão sair daqui até o problema ser solucionado. A gente está brigando aqui pela nossa passagem, porque a nossa passagem era 3,50 e subiu para 5 reais. E nós, usuários, não temos condições de pagar esse preço, meu amigo. Vocês não vão sair daqui até ser solucionado o problema? Até ser solucionado o problema. Os manifestantes levaram um caminhão com pneus e borrachas para serem queimados. Eles, inclusive, formaram uma roda de oração para chamar a atenção do público. Rapaz, duas vezes, subiu durante os três anos do último movimento aqui na rua. E nós achamos, nós temos certeza de que a São Joaquim não merece aumento. E nós responsabilizamos aqui a Secretaria de Transporte, pelo fato de a Secretaria de Transporte aceitar o aumento e as condições que a São Joaquim tem nos dado é a pior possível. A Polícia Militar e o Batalhão Rodoviário tentam negociar com os usuários. Conversamos com eles, com o pessoal da Associação de Usuários de Transporte Coletivo, aqui de José de Freitas, e também com a Secretaria de Transporte, nós já mantivemos contato. Estamos tentando organizar uma reunião de representantes da Secretaria com o pessoal do movimento aqui. E nosso objetivo inicial é tentar essa solução pacífica. O objetivo da Polícia Militar, inicialmente, é buscar essa solução pacífica para esse impasse aqui.